Então, deixo até aqui, como sugestão, sugestão brincadeira para viver para a organização, a gente sair de e-commerce Brasil para digital Brasil. Porque e-commerce, a gente ainda está em um estágio onde o e-commerce tem muito para crescer, tem um monte de coisa para fazer no dia a dia. É brincadeira mesmo. Essas outras apresentações aqui que são mais focadas no curto prazo são super importantes. A gente tem que, como varejista, eu mesmo, tudo que eu mais quero é que todo mundo, o meu concorrente, o meu concorrente não importa, preste um bom serviço, entregue bem, porque isso vai fazer as pessoas comprarem mais. Agora, se a gente não começar a se preparar agora para essa realidade que vai começar a acontecer nos próximos anos, a gente vai perder o bonde. Então, olhar para isso daqui e pensar, ah, não, legal, daqui a cinco anos, então daqui a cinco anos eu começo a me preparar. Daqui a uns dois, três anos eu começo a montar uma estratégia de big data. Daqui a um ano, dois anos, eu começo a trabalhar melhor com informação de cliente. Aí, quando a tecnologia estiver num nível que isso tudo vai ser fácil e vai ser escalável, vai ser tarde demais. Quem não começar a se preparar agora vai perder o bonde, sem dúvida, nos próximos anos. Então, como eu tinha comentado com vocês, para vocês no início, o que eu queria aqui era tentar expandir um pouco, o blow your mind, tentar trazer algumas ideias novas e que incentivasse todo mundo aqui nessa sala a olhar para a tecnologia, olhar para a digital, olhar para a informação de uma forma diferente, porque isso daqui vai mudar a nossa vida. Obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal.